Jogando The House Essa casa deserta foi construída em 1970 Foi reportado que a família inteira cometeu suicídio sem razão Não viu o resto, não conseguiu o resto E corre Ele vai mudar a página toda vez que for Merda Agora estou dentro da casa Oi É o pivete Essa é a bola do A bola tá rindo Eita, eita Puta que merda Puta que merda Essa é a cabeça Porra Caralho Não gostei Eu odeio jogo de flash Eu sempre odiei jogo de flash Agora eu tô no banheiro Feliz aniversário, mãe É, eu sei que você sofre por causa de uma doença Mas nós sabemos E nós temos certeza que você ficará logo boa Amamos você Ha, veneno Olha o cocôzão descendo E aí, tá carregando o que? Ó Opa Eu amo vocês também, criança Eu não irei deixar vocês Eu prometo, eu prometo Quando foi que ela botou essa mensagem aí? Olha ali Transmedimento do Fernando O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? É só a algurinha na porta Tem uma merda Tem uma aranha Tem uma mancha de sangue Ai, o sangue saiu da privada Ai, ai Tem porra nenhuma escrita Por quê? O que é que é isso? Ah, tá desgrama Porra Crudeio pra cacete Esse jogo de flash, velho A cozinha O que é que é isso? Ele mandou pra um site Hoje é 5 de março Tratamento de câncer A mãe deve ter morrido de câncer Dia 5 Tem um ano? Não, 5 de março Maravilha Não mexe em nada No bebê Não tem mais nada O que é isso? O que é isso? Merda de som Não tem nada pra fazer Olha, vem medo Essa boneca tá piveta Eu não quero Eu não quero Olha Olha merda Já tô vendo merda Se a gente tem Martin Scott Ah, carteira de estudante Da Martin Scott Vai lido durante 3 anos E um dia 1980 Tem que gravar esses números Dá pra gravar esses números Oi, oi Oi, oi Eita puta merda Esse crema Sempre, sempre Antes de terminar Alguma coisa Me assusta Porra Pra que é isso? Pra que é isso? Esse é o Python ou era? Não dá pra mexer em nada Você só aproxima Ah não Desliga, desliga Desliga, desliga Tem alguém atrás da parede de olho Isso vai dar merda Vai cair Ô, aposta Ai, ai Eu não consigo ler Desculpe Adeus Querida Eu acho A Rony é É meu Mas no caso Pra alguém Então deve ser Querida ou querido Eu tenho tanta sorte De estar com você E E sempre Amarei você É uma arma Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Porra Tira Tira Oh, o cara Virando demônio Da puta Tomou um HS É o que deu um HS Nesse cara Toma, viado Bem no meio da testa É assim que ele morreu Ele se matou Se toda a família Cometeu suicídio Ele se deu um HS Aí, tá vendo Coisa que ninguém Pode fazer em jogo Se dá um HS Corredor Corredor Vai vir uma desgraça De lá Rápida Minha cara Lá do fundo Quer apostar? Eu... Eu peço perdão A Deus Pelo que eu fiz Eu amo Tanto minha família Que eu matei Ela inteira Beleza É a única coisa Que eu posso fazer Pra ficar Junto com eles Pra sempre Ah, seja lá o que for Matou a família inteira Porque ama Porque essa coisa Morreu E quer todo mundo No inferno Junto Maravilha Para de desligar Para, para E aí tem uma sobrancelha Lega, lega Isso, pifou Não vai Não, não Não Fica, fica Fica Sai da frente Ei, cacete Tem alguma coisa Vindo de cima Isso parece aquela guria Ela tá se aproximando Ela sai Não vem não Não acabou Tenho certeza Que vai rolar uma merda aí Quer apostar quanto? Vai rolar uma merda ainda Puta Ah, zerei É, caralho E aí Obrigado.